Zico fez o primeiro, Rodinelli deu uma de atacante, o goleiro saiu atrás, no cruzamento Adilio tocou de cabeça e Zico completou com um gol vazio. E Zico fez o segundo também, Claudio Adão trabalhou a jogada, Adilio colocou na área, Zico matou com um pé, chutou com outro, 2 a 0 e o título garantido.